Fala, galera! Pessoal, bora pra mais uma aula e hoje eu quero fazer uma aula por causa de uma pergunta que eu recebo muito que é a seguinte... Você fala pra gente investir aí por 5, 10, 20 anos pra lá na frente ter uma grana boa, mas como é que eu vou investir por 10, 20 anos se a maioria dos investimentos dura 2 anos só e acaba? Bora falar sobre isso agora. Primeiro, quero lembrar que essa pergunta é muito boa e reforçar aqui que no mundo dos investimentos, na sua vida como investidor, o tempo é o seu maior aliado. A calma, a espera de 10, 20 anos... Isso é incrível, é sensacional. Por isso que eu falo, quanto antes você começar a investir, mais rápido você vai ter sua liberdade e independência financeira. O tempo é o nosso maior aliado porque por causa dos juros compostos, que é um negócio incrível, tem aula aqui no canal que eu explico, que multiplica o nosso dinheiro, quanto mais tempo a gente investe, mais o efeito dos juros compostos se torna visível e impressionante. Eu vou filmar a tela aqui numa planilha que eu tenho, inclusive já tem aula aqui no canal que você pode baixar essa planilha, tá? Vou deixar na descrição aqui. Faz de conta que você vai investir R$300,00 por mês e você vai aumentar os seus investimentos 10% ao ano. Então agora eu invisto R$300,00, no ano que vem eu começo a investir R$330,00, no outro R$360,00 e pouco e por aí vai, 10% ao ano. Olha isso. Se eu fizer isso por 5 anos, no final dos 5 anos eu vou ter R$30.000,00. Se eu fizer isso por 10 anos, R$102.000,00. Se eu fizer a mesma coisa, só que por 20 anos, R$581.000,00. Percebeu? O prazo dobrou. Era 10 anos, eu aumentei pra 20. O valor não dobrou. Por 10 anos ele vai dar R$100.000,00. Por 20 vai dar R$600.000,00, não R$200.000,00. 20 anos. R$2.000,00,00. Olha o efeito do tempo nos seus investimentos. Agora beleza, você já entendeu que precisa investir por muito tempo. Mas onde é que eu invisto, criatura? Para de falar e responde. Ó, até tem investimentos que tem um prazo longuíssimo assim. Tesouro Direto tem algumas opções lá que vão até 2045, mais de 20 anos daqui pra frente. Também tem investimentos como letra hipotecária, letra de câmbio, que também duram mais de 10 anos. Só que eu vou te explicar a regra pra que você consiga ter investimento de longo prazo em qualquer tipo de investimento. A regra é a seguinte, olha como é simples. Duda, eu investi num CDB só que ele só dura 3 anos. Não tem problema. Você vai investir no CDB que dura 3 anos e lá no final do prazo você vai pegar o teu dinheiro de volta e, aqui, sem tirar nenhum real, você vai pegar todo aquele valor e investir de novo em outro CDB ou LCI ou Tesouro que renda a mais ou menos a mesma coisa que aquele estava rendendo. Não tem problema se o CDB não dura 20 anos. É só você investir 3 anos, só que sempre que acabar, você pega o valor inteiro e reinveste tudo. Se você tirar uma parte, aí esquece, porque você vai quebrar todo o efeito dos juros compostos. Ai, em 2027 eu vou tirar 2 mil e investir só o resto. Não, não, não. Você tem que pegar exatamente tudo e reinvestir assim vai dar praticamente o mesmo efeito de você investir num investimento que dura 10 ou 20 anos. Não vai ser exatamente a mesma coisa porque vai ter uma pequena diferença ali por causa da dedução do imposto de renda. Mas se for um investimento de 3 anos, melhor ainda porque a dedução vai ser bem pouquinho. Só que a regra é essa, entendeu? Você reinveste tudo em outro investimento que tiver uma rentabilidade parecida com aquele. E a questão do imposto de renda só vai afetar alguns investimentos. Por exemplo, se você investe em LCI, LCA ou numa letra hipotecária, são investimentos que não têm imposto de renda. Então vai ser a mesma coisa de se fosse um investimento de 20 anos. Aí você com certeza vai falar, ah, Duda, mas não tem como eu ter certeza que daqui a 3 anos o investimento vai render a mesma coisa que hoje. Não. Por isso que é importante você diversificar a tua carteira. É o que eu falei esses dias aqui no canal. Fiz uma aula aqui esse mês sobre isso. Quando você tem uma carteira diversificada, você consegue ter rentabilidades boas independente do cenário. Se você só investe em CDB, pode ser que uma hora vai cair. E vai cair, né? Na verdade já tá caindo. Pode ser não. Vai acontecer, né? Agora, se você você investe em várias coisas, você consegue ter uma carteira que sempre rende pelo menos 12% ao ano. Então quando acabar o teu investimento, se você vê que ali não tá rendendo mais a mesma coisa, você pula pra outro investimento que tá rendendo aquilo lá. O mundo financeiro, né? O mercado financeiro, ele é movido por ciclos. Então quando o investimento de um CDB tá ruim, o fundo imobiliário tá bom. Quando o fundo imobiliário tá ruim, o LCI que tá bom. E assim você vai estudando e sempre que acabar o investimento que rendia 12%, por exemplo, aí não tem mais. Você bota num outro investimento que rende mais ou menos isso aí todo ano. E assim, por anos e anos, você vai ter uma boa rentabilidade na sua carteira. Beleza, galera? Espero que tenha sido claro. Vou deixar aqui um aulão completo pra iniciantes que querem começar a investir. Aqui é uma aula sobre CDB, aqui um aulão sobre tesouro direto e aqui uma aula onde eu falo quanto você precisa investir pra poder parar de trabalhar. Tamo junto, pessoal!